MÚSICA E agora com vocês, o padre que arrasta Um de dois, Padre Reginaldo, vamos sorte Boa noite a todos Obrigado pela presença de vocês aqui Aos amigos que vieram A vocês que estão sempre conosco Claro, a você, Rede Vida O canal da família O Rede Vida está no ar E o tema de hoje Como buscar a felicidade É um tema que toca a mim, a você Inclusive de manhã eu motivava você pelo Youtube O que é a felicidade Diante das tripulações É possível ser feliz Eu canso de ouvir pessoas dizer Eu não sou feliz Eu vivo uma infelicidade Vamos tratar desse tema A luz de muitas colaborações O que você diz Você é uma pessoa feliz? Bom, vem participar conosco A Colt Caroline Tormeno Uma salva de palmas Que vai tratar do assunto Vem conosco nos iluminar Atração musical Rogério Cordone Na presença do Santíssimo Nós vamos a primeira semana Livrai-nos do mal Libertai-nos do mal Quem quer ser liberto da tristeza? Quem quer ser feliz? Então, eu quero que você Que está em casa Pega o seu WhatsApp E mande para um amigo Rede Vida Evangelista está no ar Convide seu amigo Você que sabe Alguém que está triste Que está desfigurado Que está desanimado Olha, você vai se surpreender Com este programa maravilhoso Só que Rede Vida, canal da família Queridos filhos Eu quero acolher quem veio de Manaus Rio de Janeiro Salvador Bahia Paissandu Vargem Grande Santa Cecília Fortaleza Curitiba, região metropolitana Filhos queridos Celebre o reino dos reis Vamos lá Celebre o reino dos reis Batendo palmas Celebre o rei da glória Pois ele é justo E digno de louvor Batendo palmas Celebre o rei da glória Quero ver Pois ele é justo E digno de louvor Você pode abraçar o seu irmão Dizendo a ele Tem Jesus no coração Confia em Deus E tua hora vai chegar O coração de Cristo É o teu lugar Vai comigo Oh, oh, oh 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 Celebre o reino dos reis Erguendo os braços Celebre o rei da glória Pois ele é justo Na alegria Na música Na felicidade O rei de quem evangeliza Começou Celebre o rei da glória Pois ele é justo E digno de louvor Você pode levantar as suas mãos Louvando a ele Com amor e gratidão Confia em Deus Confia em Deus E tua hora vai chegar O coração de Cristo É o teu lugar Vai lá Oh, oh, oh 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 Celebre o reino dos reis O ministério é rogentear Brasil Isso, mais forte, mais forte, mais forte Olha, eu não vou competir com o jogo Eu não vou competir com novela Você vai fazer o trabalho de trazer Para esse programa maravilhoso Para o Brasil Porque a felicidade chega na sua casa Boa noite, Fernando Boa noite, Padre Reginaldo Tudo bem, minha querida? Cadê a saudação para a Fernanda, gente? Eu estou valorosa Eu estou distribuindo sorrisos Você está distribuindo sorrisos? Eita Eu vi que você distribuiu sorrisos Mãozotinho, o que fizeram com você? Boa noite, Padre Reginaldo Tudo bem, pessoal? Rapaz Eu estou no seu sorriso aqui Você está feliz? Eu estou bem feliz Posso tirar? Pode, né? Graças a Deus, hein, Padre Obrigada, viu? Boa noite, povo de Deus Ah, rapaz Agora sim Foi melhor, viu? Que bom, Manzotinho É para a gente ser feliz Nós vamos ter uma coach Nós vamos ter o Elvis Presley do Brasil aqui Mas é um feliz de verdade, não é não? A gente está cheio de novidades hoje Ixi, hoje para Brasil Para Brasil Fernanda, qual que é o post de hoje? O que faz você feliz? Manda para mim aqui no facebook.com Barra Padre Reginaldo Manzotti Interage aqui com a gente Já tem, ó A Vera Leitão diz que o que faz ela ser feliz É ter o Padre Reginaldo Manzotti Das 10h às 11h todos os dias Aê, valeu E olha, também na Rede Vida Toda quarta-feira, 8h30, às 10h e no domingo À 1h da tarde Gente, você sabia, já ouviu falar De uma substância chamada endorfina Já ouviu, ô Manzotinho? Eu já ouvi falar, mas não sei o que é exatamente, não Então vamos chamar o VT Veja lá para começar a contextualizar E para chamar a nossa coach Que vem nos ajudar a buscar a felicidade Ela às vezes está perto de você Não é uma caixa de Pandora não Veja lá Será que praticar esportes ou treinar na academia Realmente podem viciar? Mesmo que não viciem Será que eles ao menos melhoram o nosso humor? Então para começar A gente precisa explicar O que são os sistemas nervosos simpáticos e parasimpáticos O sistema nervoso simpático É responsável pelas nossas reações de luta ou fuga Respondendo a estímulos de receptores Como os da adrenalina É ele quem prepara o seu corpo Para enfrentar situações de perigo Estimulando a liberação de glicose no sangue Acelerando os batimentos cardíacos E enviando mais sangue para os músculos, por exemplo Já o sistema nervoso parasimpático É responsável pelas reações de descansar e digerir Ou seja, ele prepara o seu corpo Para situações de relaxamento Ele é basicamente o oposto do sistema simpático Quando você estimula um Acaba inibindo o outro Quando praticamos um esporte O nosso sistema nervoso simpático é ativado A partir daí Começa uma cascata de produção de hormônios e neurotransmissores Os hormônios são moléculas usadas para regular ações na corrente sanguínea Enquanto neurotransmissores são moléculas usadas na transmissão de impulsos elétricos entre os neurônios Na prática, a ação neurotransmissora é sempre mais rápida que a ação hormonal Porque ela é quase instantânea A adrenalina, por exemplo, é um hormônio na maioria dos casos Mas também possui ação neurotransmissora dependendo do lugar em que ela age Ela é formada através da quebra de moléculas de noradrenalina Já a noradrenalina é formada através das moléculas de dopamina Um neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e recompensa Ou seja, uma é um produto da outra A noradrenalina, apesar de ser um neurotransmissor Forma junto com a serotonina e a endorfina Um grupo chamado de hormônios da felicidade Por isso que esportes melhoram o humor Bom, querido povo de Deus, desculpe, foi um pouco grande demais esse material Mas o objetivo era dizer, endorfina faz a diferença Seja bem-vinda, Caroline Obrigada É um prazer imenso, Caroline Tornene está hoje conosco E vai nos ajudar a lançar pistas sobre a questão da felicidade Nós temos vários temas Como obter felicidade? Eu tenho várias perguntas Olha, eu coloquei que esse tema ia ser tratado O pessoal mandou muita pergunta Está disposta a responder? Claro E vai fazer dinâmica conosco? Vou Maravilha, uma salva de palmas, gente E olha, para começar Prepararam Diz que foi combinado com você Quer ficar de pé, por favor? Pimenta Ixi, Mari E chocolate Tem um ditado que diz Que o feiticeiro tem que tomar sua própria poção Guilherme Você que preparou a pimenta? Vem cá, meu filho E outro eu convido É a Fernanda Mandaram oferecer para você Para mim? Foi o manzotinho Isso 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 De brincadeira E chocolate Para o meninão Vem cá Ah Não vale Assim não vale E alguém da plateia Quem aceita um chocolatinho? Aqui na frente Vem cá Vem cá Quero ver quem aceita pimenta Ela faz bem? Faz Faz Certo Mas já na hora? Na endorfina Sim, na hora Na hora? Pode comer, Fer Vai lá E o que que tem o chocolate? O chocolate ele tem a endorfina em si Uma endorfina específica Então um tabletinho desse daqui Já é suficiente Gente, não precisa comer uma caixa inteira De bombom, sabe? Um pedacinho já tem a endorfina Que a gente já sente aquele bem estar no corpo Ô padre Reginal Oi O Jean fica comendo a caixa inteira E fala que é endorfina Escuta, só para dizer Então você está me dizendo Depois de tudo aquilo que eu vi lá Aqueles desenhos Aqueles rabiscos Que felicidade É também uma decisão da pessoa? É uma decisão Ah, então você está afirmando que é? Sim, é uma decisão Então meus filhos Você come a pimenta Já comeram? Eu já não estou Já está sentindo a endorfina? Não estou muito comendo ainda não Muito bem Tem muito mais daqui a pouco Porque agora eu quero chamar Rogério Cordoni Cantando ele Que é o Elvis Presley do Brasil Cantando Blue Sweet Shoes Vai lá Blue Sweet Shoes Blue Sweet Shoes Yeah It can knock me down Snap my face Slap my name All over the place Do the thing But if you wanna do I'll hold me over my shirt Don't you Snap all my blue sweet shoes Good baby You can do a little Blue Sweet Shoes Play the rock and roll play the guitar Come on, yeah Hup, hup, hup Onde vai ficar com o rei? Gente, vida, você é linda A felicidade Yes If I am I'll steal my cash Drink my liquor And I'll do it Do the thing That you wanna do I'll hold you I'll show you Don't you Snap all my blue sweet shoes Good baby You can do a little Play home For my blue sweet shoes Yeah Blue, blue, blue sweet shoes Blue, blue, blue sweet shoes Blue, blue, blue sweet shoes Blue, 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 sweet shoes You can do a little Baby, I'll do it Tiri, 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 tiri Yes Toca o cima, Sacristão Vai na congresso, Sacristão Yeah Bem-vindo E tem muito mais aqui Hoje é o Espresso Leitou Brasil E tem um motivo pro Rogério Tá aqui, trazer alegria Obrigado, meu irmão E olha, que a coach se deliciou, né? Porque você adora o rock, não é não? Adoro o Espresso Leiton E nós vamos falar sobre isso depois Agora Bom, pessoal Depois de falar desse assunto sério Eu também quero continuar esse assunto Rogério, obrigado pela sua presença Eu que agradeço Inclusive, gostei do parasimpático Simpático, carassimpático Carassimpático, carismático Carasmático Caroline Aprofundando um pouco a questão da felicidade A gente percebe a felicidade É uma coisa muito subjetiva Certo É uma partilha muito complicada Eu tenho algumas perguntas A felicidade Você que trabalha com pessoas, né? Em grupo Você faz um trabalho de tentar melhorar a pessoa do que ela é, né? Sim, é um trabalho de transformação Aquilo que a pessoa quer se tornar Ela consegue através do coaching Então, deixa eu falar do coaching A gente estava discutindo O coaching, ele vem para buscar o que tem de melhor adormecido na pessoa? Exatamente Todas as pessoas têm o melhor de si dentro delas A questão é, o que ela está fazendo com isso? Será que ela está subutilizando? Será que ela está potencializando isso? E é aí que entra a felicidade A busca pela felicidade que está dentro dela Então, está a felicidade Está relacionada à questão física e mental? Sim, física e mental Mental, porque tudo o que a mente cria O ser humano é capaz de conceber Sério? Sim Olha aí, gente Para de choramingar o rádio, hein? Para de ficar choramingando a vida inteira Sim Mentalizar coisas boas Mentalizar coisas boas Cria a tua realidade na tua cabeça Primeiro Fisicamente, e daí falando da felicidade Tem a questão fisiológica da coisa Que é a tal da endorfina Que você viu aqui Que você passou aqui Que é a pimenta Que é a pimenta Que é o chocolate São pequenas pitadas de felicidade durante o dia Aê Que é bom, hein? Que maravilha Então A felicidade é uma coisa que se aprende? Sim, se aprende. É só uma questão de decisão realmente. Tendo a decisão, a pessoa escolhe as ações que ela vai ter. E assim ela vai construindo a felicidade. É uma construção a cada dia, a todo momento. Eu posso contar uma coisa para você? Eu estava conversando com a Caroline, esses dias, e ela perguntou para mim, padre, você já desenhou o seu rincão? Eu parei, falei, não, eu tenho um projeto. Não, já desenhou, não foi? Foi. Já desenhou? Eu disse, ainda não. Ela falou, pois desenhe. Porque você já está materializando um desejo. Exatamente. Me marcou, viu? Viu? Já desenhou? Já desenhei, já desenhei. O rincão é show de bola, show de bola. Bom, você falou que a gente aprende. Exato. Então você vai fazer dinâmica? Sim. Pessoal, eu queria muito que você esteja em casa, no próximo bloco ela vai fazer dinâmica, e no outro também tem o nosso amigo Rogério Cordoni. Mas eu gostaria de dizer, escuta, ah, não acredito. Uma pessoa que reclama demais, ela traz... é ruim? É péssimo. A reclamação, ela é o contrário da gratidão. E a gratidão é basicamente a felicidade. Para a pessoa ser feliz, ela precisa ser grata. Basta buscar essa gratidão em tudo. Então, essa história de reclamar, gente reza, não tinha um rabugento. Quem lembra do desenho do rabugento? Você lembra, Manzotinho? Eu não lembro, é muito antigo. Vá, rapaz. É da minha época, é da minha época. É da tua época. Sim. Ser rabugento não presta? Não. É bíblico isso, não é, padre? Qual? Me ajuda a lembrar. Coríntios 1010. Olha, muito bem, depois eu vou pegar. Agora, o pessoal está me contando agora, que porque você falou sobre rabugento, rir faz a diferença. Então, tem um palhaços, Pequi e Bolachinha, que vão fazer o povo rir. Olha, a Rede Vida evangeliza. Olha, a Rede Vida evangeliza. Olha, a Rede Vida evangeliza, gente. Uma salva de palmas, coisa boa. Olha, a Rede Vida evangeliza. Rapaz, que molejo. Toma, vai sentar um na frente. Parabéns, uma salva de palmas. Obrigado, Pequi e Bolachinha. É um prazer imenso. E eles voltam, viu? Eles voltam conosco. E, Carolina. Carolina. Sim. Tudo bem? Você molhou? Eu juro, é tudo bem, está em casa. A Cleusa, tudo bem. Carolina, rir faz bem? Sim. Mas deixa eu falar sobre o sorriso, uma coisa. Por favor. Tem que ser o sorriso, aquele que dá rugas. Sabe aquele que faz a ruguinha aqui no canto do olho? Tem que ser esse sorriso que estimula a produção de endorfina. Esse? Esse aqui, ó. Esse é falso. Esse que dá pé de galinha. Não, vai lá. Faz o sorriso, gente. Tem que aparecer o siso. Faz sorriso. Tem que aparecer o siso, as rugas. Eu tenho a impressão que eu tenho um sorriso do máscara, sabe? Eu vou tirar foto, eu não sei rir. Eu acho meu sorriso feio. Eu não... Mas aquele sorriso de selfie, aquele assim, aquele sorriso amarelo assim, esse não produz. Sério? Tem que ser risada com os olhos. Olha aí, uma salva de palmas, gente. Fernanda, como é que estão as redes sociais? Faz muita gente participando aqui, interagindo com a gente, pedindo oração e também dizendo que estão adorando, dançaram bastante, estão gostando muito, participação da Carolina aqui. Dicas muito boas, inclusive chegou pergunta pra Carolina. Depois você passa pra mim, que eu passo pra ela. Muito bem. E olha só, padre, uma coisa que eu queria comentar aqui, que eu tô muito feliz. Você tá feliz? Não, eu não tô muito feliz, não. Por que você não tá feliz? Manzotinho vive pegando o meu celular. Não sei o que aconteceu. O que foi, Manzotinho? Eu vou ter que apaziguar. Manzotinho, eu tive que dedurar, Manzotinho. Eu confesso que é por um bom motivo, Fernanda. Porque eu tô ligadinho ali no teu celular, tem o Spotify. E o Spotify tem todas as músicas dos CDs do padre. Inclusive tem um material muito bacana que a gente promoveu, tá vendo? Solta aí, produção. Olha pra mim Estende a tua mão Não me deixe só tendir compaixão Queridos filhos e filhas, ah, e tem mais, não tem? Tá bom, ah, sim, sim. Também, Padre de Nós está no Deezer e na Apple Music. Pessoal, eu vou pra um rápido intervalo, eu volto já. Como nós sabemos, nós continuamos com Caroline Tormena aqui, a nossa coach, falando sobre felicidade. Tá bom ou não tá? Tá. Então dá aquele sorriso maravilhoso. Então dá aquele sorriso maravilhoso. Pessoal, eu vou pra um café. Eu vou pra um café.